Salve galera, Bodão aqui na área, trazendo um vídeo comemorativo, mais um ainda marca dos nossos 200 inscritos. No episódio anterior nós jogamos Nightmare Busters e aí eu entendi porque chama Nightmare. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui no cantinho, vai lá, eu passei um pouco de nervoso. E é isso aí, acho que o vídeo ficou bom, mas enfim. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente, mas se você não é nosso inscrito aí e quer ajudar a gente a chegar agora a 300 inscritos, que é a nossa nova marca aí e o microfone não para de ir para frente, olha que maravilha, preciso comprar equipamentos novos. Se você quer me ajudar a chegar na marca dos 300 inscritos, que é a nossa nova meta, por favor já deixa aí o seu inscrever-se, o seu subscrever-se, não sei porque mudaram inscrever-se para subscrever. Mas deixa aí a sua inscrição aí, rebenta esse botão de inscrição aí, vamos chegar aí aos 300 inscritos. E se você gosta do meu trabalho, já deixa o seu like na nossa descrição, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e muito mais aí. Na descrição tem tudo bonitinho, por lá você fica sabendo as coisas de primeira mão. E eu aviso quando estiver soltando vídeo novo, se o YouTube não entregar, por lá vocês têm garantia de que o aviso chegará nas vossas mãos. Então, hoje a gente vai fazer aí um vídeo comemorativo aí dos 200 inscritos, vou fazer um desafio para mim mesmo. Eu novamente gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, já deixei no vídeo do Nightmare Blaster, mas novamente muito obrigado aí por fazer parte desse projeto maravilhoso. Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe assim, tá certo que é um pequeno passo para vocês, Mas para mim é um grande passo, é um passo de gigante, porque eu nunca imaginei que 200 pessoas iriam se inscrever no meu canal para acompanhar meus vídeos. Então, muito obrigado aí a todos. E vamos aí com o Mega Man X1 Nudes. Vocês vão entender porquê. Pegue aí a vinheta. Bora! A gente vai correr aqui. Sem armadura, sem coração, sem sub-tank. Vamos só pegar as armaduras obrigatórias, que é a do Dash no Tio Penguin e a do Buster na Sigma Fortress 1. E vamos ver se eu consigo salvar. Tem uma live aí que a gente jogou esse game em live e eu fiz um desafio de não usar sub-tanks. E eu consegui detalhe aí para a última batalha, a batalha final contra o Sigma, que foi extremamente emocionante. Está aí no card aí, no cantinho aí para vocês verem. Então, vamos nessa. Vou tentar ir o mais rápido possível fazendo as coisas de speedrun que eu conheço. Aqui a gente vai pular. É, eu já tive que dar uma paradinha aqui. Esse jogo é meio complicado aí para speedrun, sabe? Porque tem muito lag, principalmente nessa primeira fase. E tem muita coisa aí que você tem que fazer para, enfim, né? Conseguir correr esse jogo. Aqui eu já teria que resetar a rub, porque eu já tomei um dano besta ali já. Já perderia um tempo. Aqui a gente vai fazer um negócio interessante. Eu vou tomar dano aqui. Passar para o lado de cá. E aí eu não vou descer junto com a abelha. Aqui tomara que drope uma energia. Boa. Eu não posso tomar esses mísseis porque dói. Boa. Beleza. E corre. E aqui tem um outro porém, que são esses negócios que caem. Se cair um, não vai dar lag. Mas se cair dois, então a gente faz um esquema aqui para cair só um por vez e não dois por vez. Então, esse jogo é meio dificinho para speedrun porque tem isso. Você tem que fazer um monte de coisinhas aqui, eu vou falando para vocês. Para simplesmente evitar lag. Aqui eu vou fazer um esquema para ir drenando minha vida. Na verdade, ele teria que ser mais rápido. Não foi tão rápido. Mas foi o melhor resultado que eu já tive tentando. Aqui eu vou tomar mais um dano gratuito. Eu acho que eu consigo tomar mais um, mas eu não tenho certeza. Então, vou deixar quieto. A gente tem que chegar aqui com menos vida possível porque o evento aqui é scriptado. Isso, aperta start mesmo, bodão. Se fosse um speedrun, eu estava maravilhosa. E vamos nessa. Aqui eu vou tomar um dano gratuito. E você pego e pronto. E sem papo. Blá, 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 blá. O Zero chega e enfia o Buster na cara do Vile. E vida te segue. Isso aqui é mais um pouco para me estressar, barra, desestressar. Porque o Nightmare Buster realmente foi um nightmare. Estou gravando ainda no mesmo dia. Uh! Vamos nessa. Beleza. As músicas são muito boas. Bom, como a gente não vai pegar nada, né? Vai pegar só o obrigatório. Eu vou começar de praxe com o Tio Pinguim mesmo. Para a gente já pegar o dash. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. Eu vou dar um Damage Bust. Ah, legal. Tudo bem. Ah, claro. Era para acertar o coelho ali, né? Mas... Ok. Beleza. Vida recarregada. Só seguir em frente. Aqui. Teria alguns... Algumas coisinhas aí para fazer. Que se chamam... Slopes, se eu não me engano. E você faz um esquema aqui. Aqui, na verdade. Eu já tinha que ter feito. Aqui. Que é o que? Você ia pular aqui para já spawnar esse bicho. E aí você vira esquerda e direita. Para dar um salto maior. Então, tipo assim. Onde tiver essas rampinhas... Essas rampinhas... Ai, mano. Que saco. Onde tiver essas rampinhas... Se você virar para o lado oposto... Então, tipo... Você está subindo para a direita. Se você vira rapidamente para a esquerda. Pula e põe para o lado certo. O Mega Man X, ele pula mais alto do que o normal. E aí você... Ali embaixo consegue adiantar um pouco. Pena que eu não consegui fazer certinho. Mas depois, se vocês quiserem, galera. A gente faz um react aí de um... De um speedrun de responsa aí, né? E aí eu comento essas coisinhas. Agora o jogo começa, na verdade, né? Porque agora a gente tem dash. Você vê que o jogo ali já arriou as pernas ali dele, né? Tá bom. Aqui eu perdi tempo, hein? Mas beleza. E a gente vai rushar, mano. O tempo aqui seria imprescindível para nós. Esse jogo tem o que... Se você não é da comunidade aí, não manja muito das speedrun. Na verdade, se você não jogou o jogo. Se você só não jogou, você já saberia. Mas esse jogo tem uma coisa que os fãs chamam de dash cagado. Porque é isso mesmo. É o dash cagado. No Mega Man X2, isso foi arrumado. Então o que acontece? Se você segurar o botão de dash. E pular. Ele sempre vai dar pulo com dash. No Mega Man X1 isso não acontece. Pelo menos nas paredes, né? Você tem que apertar o dash toda vez que você for dar um pulo com dash na parede. E às vezes isso é meio imprescindível. Pelo seguinte, que... Às vezes você precisa dar um pulo com dash, né? Você tem que dar um tiro de limão com dash. Pra quê? Pra... Enfim, o tiro de limão com dash ele tira mais do que... Às vezes quase a mesma coisa de um buster carregado. Tchau. E... Aí você tem que ficar apertando dash, pulo, tiro. Dash, pulo, tiro. Dash, pulo, tiro. Então... É bem cagado mesmo. E foi resolvido na... Na versão seguinte do jogo. Beleza. Tio Penguin já foi. Como a gente não vai pegar nada, dá pra gente seguir a ordem dos poderes, tá? É... Como... Eu vou fazer o seguinte. Na primeira leva de chefes, a gente vai matar no buster. E aí... Ah, eu vim no armoré de armadilho. Não era pra ter vindo aqui, mano. Mas tá bom. Mano, não vai fazer diferença mesmo. É... Na segunda leva, onde a gente teria o... Como que fala? Onde a gente teria o boss rush. Aí eu vou de poderzinho. Porque aí eu consigo fazer os dois e o boss rush dá uma acelerada também. Nas fases finais é mais... É mais mió de bom ter mais vida, né? Então... Matar do jeito mais fácil sempre é melhor, né? Lá atrás tinha um morceguinho. Do... Que é um... Easter egg aí da... Versão... Mega Man, né? Não da era X, né? Dos Mega Man antigüera. Que é o... Que é o... Seria, né? O... Ai, caramba. Nossa, esqueci, mano. O que eu tinha que fazer aqui, hein? Seria o... Da versão clássica, né? O morceguinho da versão clássica. E... Ele aparece até no Mega Man X7. Depois eu deixo aí na tela. Só pra vocês verem. É só um easter egg. Aqui... A gente tem que fazer um negócio. Que é ficar pulando pra trás no carrinho. Pro menor número desses passarinhos possíveis spawnar na tela. Eu não consegui fazer bem direito. Mas só o... Só o fato de fazer mais ou menos direito. Já deu uma bela... Reduzida no lag. O Armored Armadillo não vai ser um oponente fácil. Na bust. Porque essa defesa dele. Impenetrável aí. É muito cachorrenta. Porque ele faz isso. Só que se eu atirar... No tempo certo. Eu consigo... Isso. Acertar ele. É uma questão de timing, na verdade. Só que... Com essa vida ridícula do Mega Man X que ela tá agora... Vai ser meio complicado. Não impossível. Impossível vai ser o último Sigma. Ele vai ser impossível. Ah, detalhe. O último Sigma ele não toma dano pra Buster. Então é obrigatoriamente eu tenho que usar o tiro do Tatu, tá? Que no caso é do Armored Armadillo. Ei! 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 Foi, hein Foi, foi, foi Essa vidinha Do Mega Minx nos últimos níveis Essa vidinha Mequetrefe Vai ser difícil, viu, cara Ainda mais Na última No último negócio lá Que é, no último chefe, que é Mano, eu acho que eu não vou conseguir Passar ali, acho que ali eu vou precisar de poder Mas Pelo menos na conquista do Retroachievement Se você pode passar com poder Então, na verdade, eu tô escolhendo passar aqui Com a Buster A gente tenta uma vez, no máximo duas Passar do Sigma na Buster Se não der certo, a gente vai com os poderzinhos Ah, legal Perdi o primeiro elevador, mas tá bom Aqui eu vou dar preferência pra subir E a gente faz isso aqui Pula o Sub-Tank ali Ok Eu acho que eu não consigo fazer esse pulo Então eu não vou arriscar Mas esse eu consigo Uuuuh É, o dash cagado Beleza Jurava que tinha um bichinho ali Mas suave Ok Uuuuh Quase que eu fui pro chão Puxou Literalmente Eu fui lá pro abismo Beleza Estamos aí no Storm Eagle Ah, e se o vídeo ficar muito comprido Eu vou cortá-lo em dois, tá, galera? Vou fazer assim A gente faz Quatro Quatro chefes aí A gente corta Eu acho que sim Porque senão Vai ficar muito comprido Beleza Ok Ah, tá Achei que ele ia dar mais um Beleza É, antes que o Algum Tonto Igual o Rafael Venha falar Aí você já sabe Pra onde ele vai vir É random o lado Que ele vem, tá Eu sei esquivar dele Mas ele pode muito bem Me pegar aqui Desprevenido Oi Ah Beleza É, eu acho que dá pra dividir Assim Quatro Quatro E o Sigma Fortress Eu acho que fica legal Beleza Beleza Vamos de Launch Octopus Agora Que eu garanto Eu a garanto Que vai ser Easy peasy Eu gosto Eu gosto É muito mais fácil Pra mim matar Na Buster Do que Nos poderzinhos Sempre foi Essa tela Essa tela é muito Muito legal Cara Ai Se eu tivesse dado Dash Eu tinha passado Pela Tartaruga Mas ok Não morra Computador Beleza Joga umas vidas aí Meu pai Nem nada E aqui Já é outro Submarino Aqui ele vai dar Muito mais preferência Pra puxar Do que Pra jogar Esses Arpãozinho Dele Ai Ele tem que ficar Esperto Porque ele para De repente Do nada De jogar O bagulho Ai Beleza Ok Mais vida Ai 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 A gente volta No submarino É chatice Primeira Morte Morte pelo que? Espinhos Vamos Vai Show Vai 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 Beleza 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 Isso não é chefe Tá É só um bicho De tela Então Valeu Passar ali Agora Chefe sim Chefe Passou da portinha Só na Buster Pelo menos Nesse round Oh boy Let's fight Let's keep it up Ah Mano Toma Pelo Toma Toma Ah, pulei Achei que ele ia soltar as piranhinhas Beleza Yes Foi mais um Então foi Tio Penguin, Armored Armadillo, Storm Eagle e Loud Octopus A gente vai parar por aqui Meu, muito obrigado a todos vocês Meus queridos inscritos, obrigado pela meta dos 200 Obrigado aí Pela preferência Se inscreve no canal, deixe seu joinha Se inscreve nas redes sociais pra ficar por dentro De todas as coisas, meu nome é Bodão E eu vou ficando por aqui, e falou Até a próxima, se liga aí no próximo Vídeo, viu? Parte 2